O que você faria por dinheiro? Essa é uma pergunta um tanto quanto vaga, e você tem toda a razão em não saber responder agora. Geralmente sabemos o que não faríamos por dinheiro. Dizem que todo mundo tem seu preço, mas eu diria que todo mundo tem um limite de serviços oferecidos. Faria algo que não concorda por uma grana que resolvesse pra sempre sua vida financeira? Bem, foram esses questionamentos que levantou o caso da jovem ucraniana Katia. Katia é uma jovem de 19 anos que resolveu vender seus primeiros momentos íntimos, se é que me entende, pela bagatela de 1,26 milhão de libras, que só pra você ter uma noção dá em torno de 6 milhões de reais. Katia colocou sua primeira vez à venda através de uma famosa agência de acompanhante online chamada Cinderella Scots. Agência essa que tem dado muita polêmica no mundo inteiro, justamente por estar se especializando nesse tipo de venda. Katia, que é da cidade de Kharkiv, no noroeste da Ucrânia, atualmente reside nos Estados Unidos. Não é uma garota de origem humilde. Ela fala ucraniano, russo e inglês, e sempre estudou em escolas muito boas. Em entrevista à female britânica, a jovem admitiu que sua decisão não foi fácil. Disse que chegou a desistir em vários momentos, mas a venda, segundo ela, é algo irresistível. Para ela, é uma situação que todos ganham. A escolha entre ter a primeira vez com alguém que ama, e perder pra sempre a chance de ganhar um milhão é difícil. No entanto, Katia acredita que a probabilidade é maior de que se arrependa de não aceitar o dinheiro, porque um futuro namorado provavelmente a deixará em algum momento. Apesar desse raciocínio no vídeo de apresentação no site onde ocorreu o leilão, a garota explica que planeja gastar seu dinheiro em viagens e luxo, o que significa que possivelmente esse dinheiro não vai durar muito. A jovem abriu os lances no Cinderela Escort em dezembro de 2019, e estipulou o valor inicial de 84 mil euros. A realidade superou sua expectativa. Em menos de um mês, a moça recebeu a maior proposta de mais de um milhão de libras esterlinas de um empresário de Monique de 58 anos, dono de várias academias em toda a Europa. A segunda maior oferta veio de um advogado de Nova York, nos Estados Unidos, que ofereceu um milhão de euros. E a terceira maior oferta foi de um cantor de Tóquio, no Japão, de 800 mil euros. Os nomes e dados dos licitantes são sempre mantidos em sigilo. Para serem listadas nos leilões de acompanhantes da Cinderela, as meninas devem provar, através de um atestado médico, a sua virgindade. Para participar da Cinderela Escorts como cliente, você deve ter ativos mínimos de 10 milhões de euros. Ou seja, só quem participa é milionário mesmo. Qualquer licitante que deseje comprar a primeira vez de um membro, deve enviar um depósito de 10% para garantir que seja uma oferta séria. Eles então recebem uma notificação da agência se tiverem a oferta superada. Nesse momento, eles podem decidir se aumentam ou não sua oferta, ou pedem seu dinheiro de volta. O encontro entre o licitante vencedor e a moça pura ocorre na Alemanha, onde o programa é legal e o comprador pode escolher um hotel de sua escolha. Devido a grande quantidade de dinheiro envolvida nas vendas, o comprador tem o direito de realizar outro teste de virgindade usando o médico de sua escolha. Segundo o site, um empresário alemão gostou tanto de Katia, que está disposto a se casar com ela. E para isso ofereceu uma mesada mensal de 10 mil euros. Será que a jovem vai aceitar? Bem, não seria surpresa se aceitasse. De todo modo, esse tipo de comércio é bem bizarro. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal Mundo Bizarro. Curtam e compartilhem os outros vídeos do canal. E curtam também a nossa fanpage lá no Facebook. Não deixem de me seguir lá no Twitter, beleza, galera? Deixem seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço a todos e até mais! Um grande abraço a todos e até mais!